Como parte da campanha Outubro Rosa, uma carreta toda equipada realiza exames completos de prevenção ao câncer de mama neste final de semana em Ribeirão Preto. O projeto que está no estádio do Botafogo faz parte de uma iniciativa de um grupo de mulheres em parceria com a Federação Paulista de Futebol. A campanha itinerante percorre estádios de futebol do estado de São Paulo durante o Outubro Rosa. As uniformizadas meninas de peito são mulheres que já enfrentaram o câncer de mama, venceram a doença e agora encorajam outras a buscar o exame. Porque o câncer não tem idade. Eu descobri o meu com 40 anos e no grupo em que eu faço parte há meninas a partir dos 26, 28 anos. Então por isso é bom a prevenção do autoexame, da ultração e da mamografia. No caso da dona Sandra veio em boa hora. O exame dela já tinha sido feito pela rede pública, mas a consulta para o médico avaliar o resultado ainda não. Eu sei porque na curiosidade eu abri e deu um nódulo no esquerdo pedindo para mim que o médico retornasse o mais breve possível o exame. E a consulta no posto não saiu até hoje? A consulta do posto até saiu, mas o médico não compareceu na data. O projeto tem três anos e já ajudou a salvar vidas de mulheres que depois de diagnosticadas com câncer de mama, receberam encaminhamento para o hospital. A gente conscientiza, a gente realiza e a gente trata dentro do projeto. Receber a carreta é um privilégio para Ribeirão. A Federação Paulista de Futebol escolhe um G5 entre os times da tabela. E entre eles está o nosso Botafogo. A paciente chega aqui, ela faz o exame de mamografia. No exame de mamografia a gente já encaminha para a médica para fazer o laudo. A médica faz o laudo. Se tiver algum tipo de suspeita, ela é encaminhada de novo à mamografia para fazer algum tipo de complemento, ou magnificação ou compressão e se precisar também é feito o ultrassom. As pacientes agendadas preenchem cadastro, recebem tratamento de beleza, fazem foto, além da atenção na área da saúde. O resultado sai em poucas horas. A expectativa é atender 60 mulheres por dia. Querendo ou não, é um momento tenso. E a gente está aqui para mostrar que mesmo que o resultado seja negativo, né, para elas, é importante a gente manter a autoestima. Que 50% da cura é a nossa cabeça, é o jeito que a gente leva. Então a gente tenta mostrar um pouquinho isso para elas. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A carreta também fica no estádio Santa Cruz amanhã. E apesar de atender pacientes com hora marcada, é possível conseguir algum encaixe.